Eu vou fazer essa porra, eu vou ter a perda Pela sala aberta que deu certo, na cama eu chato Na rua nem parece que você me dá É porque nós estamos mais assim Me ligo, eu tô afim Minha cara hoje tá de corpo Pela sala aberta que deu certo, na cama eu chato Na rua nem parece que você me dá É porque nós estamos mais assim Me ligo, eu tô afim Minha cara hoje tá de corpo Com o maca em cama 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 Com maca em cama Oi, eu tô senta 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 Calto, cadu no ritmo avar Sorriso a casa na REMLCAT Caio no ar Eu a primeira me encontrou embaixo na� intобрar Certo falando pra te namorar Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tô afim Minha taca hoje tem um pouco Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tô afim Minha taca hoje tem um pouco Toma, 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 toma Viva, viva